É difícil acreditar, mas essa mulher, aparentemente grávida, que caminha tranquilamente entre as mercadorias, conseguiu furtar uma máquina de solda parecida com essa. O equipamento, que pesa cerca de 7 quilos, teria sido escondido entre as pernas. As imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram quando o casal entrou no estacionamento da loja, que fica em frente ao terminal de ônibus da Praça A, no bairro de Campinas. O homem e a mulher chegam nesse carro de cor prata, com placas de paraíso do Tocantins. Repare que o carro tem vários amassados nas laterais. Assim que entraram no estacionamento, eles desceram e foram para a loja, como se fossem clientes. No interior da loja, eles se separaram. Isso já faria parte do plano. O homem vai até o balcão, enquanto a mulher fica parada em frente aos equipamentos de solda. Laede foi quem atendeu o homem. Ele pediu uma máquina chamada de tico-tico, que é usada para serrar madeira. Ele pediu, passei o preço para ele, falei sobre a máquina, informei as características da máquina. Aí ele já solicitou uma outra máquina, que é uma furadeira, que é para furar madeira, para furar paredes. Aí eu mostrei também, falei as características da máquina, fiz a negociação com ele, a respeito de preço, negociação preço, parcelas. Aí nesse momento ele ficou em torno de cinco a três, três a cinco minutos e já falou muito obrigado, pediu, falou que voltava, pediu meu nome e saiu da loja. A mulher finge olhar os preços e fica virada para o balcão, onde estão os vendedores. O curioso é que o casal aqui dentro da loja, o tempo inteiro, fazia de conta que um não conhecia o outro, enquanto o homem estava aqui no balcão conversando com o vendedor e depois até olhando máquinas e equipamentos aqui desse lado, a mulher ficou exatamente nesse ponto, bem de frente para essa máquina de solda. Ela ficou aqui disfarçando, tentando olhar a movimentação dentro da loja. Ela puxou um equipamento parecido com esse aqui, o equipamento que ela levou pesa em torno de sete quilos, também é um equipamento de solda. Ela se abaixou aqui de frente para essa máquina, colocou o equipamento entre as pernas e depois continuou caminhando aqui pela loja tranquilamente. Chama a atenção o fato dela ter usado o celular para mandar uma mensagem. Essa mensagem seria para o comparsa dela que ainda estava aqui dentro da loja. Logo em seguida, os dois saíram e foram embora. Repare que enquanto o vendedor de camisa azul atende o companheiro dela, a mulher arrasta a máquina de solda de cor amarela. Em dois segundos, ela se abaixa, esconde o equipamento do corpo e se levanta. Com o celular na mão, ela caminha pelo corredor da loja. Põe a mão numa mercadoria, para e parece digitar uma mensagem. A mulher disfarça e sai da loja. Em seguida, o homem que veste uma camisa de time de futebol vê uma mensagem no celular e também sai da loja. A dona da empresa acredita que a mulher teria avisado o comparsa de que o furto tinha dado certo. Eles já entraram sabendo que queria, tanto que o comparsa dela já apontou para a mercadoria que ele queria roubar. Agora chama a atenção que é um equipamento pesado. Sim, é um equipamento de aproximadamente 7 quilos, então teria uma certa dificuldade para ser carregado entre as pernas. E chama a atenção a rapidez com que ela agachou e escondeu o equipamento. Sim, chama bastante atenção. Ainda mais levando em consideração que aparentemente ela parecia estar grávida, então ela teria uma dificuldade maior ainda para fazer esse agachamento e colocar o aparelho entre as pernas. Que pode ser uma gravidez ou pode ser uma bolsa, alguma coisa que ela carrega na barriga, né? Sim, depois de vista as filmagens, a gente acredita que realmente é uma bolsa, um gancho, alguma coisa, porque ela não teria, acho que uma capacidade física para poder estar carregando uma parede de praticamente 7 quilos. Somente quando o casal deixou a loja é que os funcionários perceberam que a mulher tinha furtado a máquina de solda, que custa cerca de 1.200 reais. É difícil imaginar, mas a mulher conseguiu esconder no corpo a máquina que é pesada. Se trata de uma pessoa que já veio preparada para fazer isso, né? Ela deveria ter algo localizado debaixo daquela roupa dela que pudesse prender o equipamento que foi muito rápido a ação realmente de um profissional. Na verdade, até agora a gente está tentando entender como que ela fez isso, né? Uma mágica, porque a gente nunca tinha visto um furto dessa forma.